Olá, prazer! Me chamo Hugo Leonardo e eu ia falar um pouco mais sobre o Remunera 365 pra você. Hugo, o que é o Remunera 365? É um método simplificado que vai ensinar você, isso mesmo, você a ganhar dinheiro somente usando um aparelho celular. Isso mesmo, não são as horas vagas. Uma, duas, três horas por dia não vai atrapalhar o seu tradicional, não é marketing multinível, não é pirâmide financeira, e sim um método o qual vai ensinar você a ter ganhos digitais, trabalhar numa plataforma maravilhosa onde você pode vender infoprodutos e também produtos digitais e ganhar comissões de 50, 60, 70%. Então é algo muito interessante. Então gostaria que você conhecesse o método Remunera 365, que está ajudando muitas pessoas, muitas famílias em todo o Brasil, até mesmo no mundo. E estamos aqui pra apresentar passo a passo a você essa plataforma, o qual vai ensinar você, literalmente, o Remunera 365, o suporte Remunera 365 vai pegar você na mão, que não tem nenhuma experiência com marketing digital, e vai ensinar você a ganhar aí acima de 100, 200, 300 reais, 500 reais por dia. Então se você talvez esteja desempregado, ou talvez seja uma dona de casa que tem duas, três horas aí disponível, ou até mesmo que você quer um complemento mensal e salarial, esse Remunera 365, esse método, esse curso é especialmente pra você. Então a gente está aqui, a missão do Remunera 365 é ensinar você a ter ganhos na internet. Então todo momento você está na internet, em sua plataforma, WhatsApp, Instagram, Facebook, e fazer esse momento lucrar pra você. A gente, graças a Deus, já formou vários top afiliados em todas as plataformas aí mundiais, e a gente quer disponibilizar esse ensinamento pra você. Então venha fazer parte da família Remunera 365, venha faturar conosco, venha fazer a internet lucrar pra você. É o melhor trabalho do mundo, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, ou até mesmo no conforto da sua casa. Então, quer participar da família Remunera, entre, clique aqui nesse link, faça sua inscrição, que eu tenho certeza que essa ação pode mudar a sua vida e a vida da sua família. Te espero lá no treinamento.